Alexandre XRE300 Estamos aqui continuando nosso passeio na Paraíba TR101 sentido sul A função cutoff, vamos ver aqui para quanto vai km por litro 99.9 Isso é quando acontece o corte de combustível Você está em velocidade, o giro do motor está alto e o acelerador todo fechado Aí ela corta o combustível Pode ser que não corte totalmente e deixe um pouquinho de nada que é insignificante Só para o motor não amarrar muito, não dá aquele freio motor muito bruto Acho que não é isso, ele controla isso na abertura de borboleta do atuador de marcha lenta Como os carros fazem Como os carros fazem Não precisa saber detalhes assim só se tivesse acesso ao projeto Mas aí eles Acho que eles não liberam Difícil achar essa informação E aí eles passam Não estão meia, ok Vai que ele volta não? Não está a vista O que está a descaminhar? Eu estou a ver E aí E aí É que vai que ele volta não? Não está a vista E aí 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 Foi aquela lei Caminhão quebrado Vai rebocar, subir na ladeira Carregado Tu jura que Aquela cinta vai aguentar Vão 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 Vamos lá. Estamos chegando aqui na divisa entre Paraíba e Pernambuco. Cheiro de pipoca, velho noir. Onde foi que esconderam o radar? O radar é legal no passagem. Era aqui. E a marca no chão. Vamos ver se é uma rodoviária. Parou a Corolla. Para mim tinha sido o Etios. Eu acho que venceu o contrato dos radares. Eles arrancaram tudo. Eu acho que está uma nova licitação aí que estão instalando os novos postos. Pelo menos lá em Pernambuco. Aqui na Paraíba não. Aí que a polícia rodoviária faz fiscalização mal, velho. Só que ele não fica onde você veja. Ele fica de tocaia nas intocas. Na loca. Daqui não arrancaram não. Está ali a caixinha. Pode ser até que não funcione, mas está lá. Não sei de quanto é esse aqui. Na dúvida vai no 50. Todo furado de bala. 7 minutinhos de pura diversão. A viseira do capacete já tem as borboletas estraçalhadas aqui. Mais um aqui. Acho que é 80. Eu me lembro. Sempre passava aqui em 80. Tem a placa lá atrás. Será 60. infraça do colocou. Ouviu. Aqui está. Aqui está. Vamos lá. Vamos passando na cidade de Goiana. Vamos dar um salve aí para o André Igor, que é o Kawasaki. Seu amigo Dedê, ele falou o nome eu esqueci, não me lembro se é Davidson. É uma oficina para você consertar carros e motos. Ele preza pela qualidade dos serviços do atendimento. Se tem sua moto novinha e não quer ter marca em parafusos, vá lá falar com ele. Como eu esqueci de pegar o contato dele, aí você pode falar com o André Igor. Na descrição do vídeo tem o telefone da Tokyo Kawasaki. Você pode falar com o André. Ou pode falar comigo que eu disponibilizo o telefone pessoal do André. E ele encaminha para o amigo dele Dedê. O cara é super gente fina também, conheci. Mais um apaixonado por motos. E carros também. E carros também. A água do Rio está em Barrenta. Possivelmente tem chuvas no interior. Tô tentando me lembrar o nome técnico que se dá a isso Olha a placa do carro, vamos chegar mais perto, é perigoso chegar mais perto, mas vamos ver aqui Olha aí, Brasil e a cidade JZ Nossa velho, eu achei essa placa aí bonita Placa aí do Mercosul Esse radar é no sentido norte Por quê? Porque é descendo e logo mais a frente tem uma curva acentuada Para uma moto dessa aqui não é nada, mas para um caminhão carregado, o container é pesado Perigoso o caminhão para tombar, aí tem que reduzir a velocidade Eita, 14 minutos Vou fazer um corte no vídeo aqui e até amanhã para vocês nesse mesmo canal